eu coloquei esse motorzinho nela aqui aí fiz esse esquema aqui tudo achado no lixo aí eu acho essa roda que quer um negócio de partida do motor de barco tirei isso aqui do tanquinho velho de dois tanquinho velho fiz esse adaptador aqui para enrolar o fio e esse motor aqui também quer foi o que achei no lixo aí usa o motorzinho aí para poder funcionar o negócio fiz esse esquema aqui não tem como o seu garpe inteiro né a gente entende um pouco desses negócio aí fiz esse esquema aqui que é para montar e pus uns rolamentos aqui partir aqui dentro um rolamento aqui tem um pedaço de cano de pvc até os rolamentos aqui também foi o que achei mentira de algumas coisas velhas que a gente pegar aí fiz essa máquina aqui e lá do canal do meu amigo Jorge ele tava ensinando como fazer essa máquina eu peguei e fiz o desfiador pet aí eu fiz com esse varão aqui eu consigo desfiar o pet aí fiz esse cortador aqui vocês pode ver ó é a lâmina esse aqui onde é que ele tem um grau aqui que faz a lâmina gira virar para poder pegar o pet e esse aqui é um roletezinho que ele roda aí eu peguei e fiz essa negócio de madeira aqui de taba de pinos fiz esse sistema aqui que é uma alavanca que sobe o sobre essa peça aqui na hora que vai desfiando ela vai subindo e subindo até zerar o pet isso é tudo de aproveito uns pedaços de mola e uns cantoneiras velhas que eu tinha eu consegui fazer esse sistema aqui que é a prensa uma prensa zinha para poder prensar a vassoura aí eu fiz esse aqui onde é que encaixa e depois também vou explicar para vocês como é que a gente faz faz essa capa aqui ó ela já tá pronta já tá para fazer a vassoura então ela encaixa aqui ó ela encaixa aqui e aí então na hora que vem o fio que a gente imprensa aqui ó depois eu vou mostrar fazendo a vassoura também aí pra vocês verem como é que funciona as coisas eu vou colocar uma garrafa perto aqui e vou mostrar a vocês como é que a bichinha corta a maquininha vai cortar vou passar passar aqui no adaptador doido meu que eu fiz aqui ele fiz um negócio que deixa muito doido então vou mostrar aqui como é que ela corta o pet aí então vamos lá vamos colocar o pet aqui com a garrafa aqui e apertou vamos pra cá passa aqui e fecha vai pegar o fio o fio faz a emenda aqui eu paro as plantas para deixar o negócio mais agressado e quem gostar do vídeo aproveita e deixa o seu like aí se inscreve no canal se puder ajudar a melhorar o canal entendeu? e as coisas melhoram aí vou colocar uma luva aqui porque isso é perigoso não usa sem luva, viu? olha a minha luvinha como é que já está toda ruída então eu coloquei esse negócio aqui que é do liquidificador não deixa de se inscrever no canal deixa seu like assiste os vídeos deixe seus comentários se não gostar se gostou deixe seu like muito obrigado e até a próxima se Deus quiser Motos para essa e aí tchau irei irei e irei de